Essa arma da IQ é muito boa. Hulk e Doc. E revólver. Pistola e revólver. Twitch também. Todos da França. Sim. Vou fazer spawn aqui no beco. Estourou a nossa... Ah, ninguém tá de doze. Tá de doze, Júlio? Haha, olha esse pixel. Tá de doze? Tô de doze. Tô de doze. Olha só, com um tiro só. Só mais cinco segundos. Refólver munição artístico. Proteja o conservador. São merda. São merda. Fiz spawn trap, matando pra ainda lá fora. Que é que você pode entrar pra caramba de vez? Tá de doze? Não. Não, não. É, tá de doze. Que é que você pode entrar pra caramba de vez? Mais um na faca Nossa, o que é de 12? O moda é, a gente tá lá em cima Morre não, é? Ah, ela tá na janela Que merda Vai, toma o headshot Posso tomar, mas eu não largo o meu headshot Ela deu a volta Achou? Cai aí Vamos onde vocês caem É, o que é O Júlio está aí Meu Deus Júlio, calma, não atira pro céu não Mano, eu acertei os três tiros nela Você não acertou nenhum Acertei três tiros nela É que ele Parece que meu Os cariocas Tiro pro alto Agora não Direita Esqueceu Do da direita Fala na missão Aliados eliminados Fala na missão 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 Localize o container biológico. Sala dos arquivos. 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 Sala dos arquivo. Sala dos arquivos. O cara vai vindo direita. O cara vai vindo na porta lá. Nossa. O Pedro, rapaz. O Piskel. É, o Piskel. O Piskel seus. Piskel seus. Ô, sério, essa dor de que tá te ajudando.